Fala no YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje está um vídeo para vocês de como vocês podem estar criando, tá? Uma animação aí de like e inscreva-se para o seu canal no YouTube aí em green screen e tals. E enfim, essa animação é bem bacana, tá? Que é uma animação aí neon, um pouquinho diferente. Então fica bem legal para você ter aí no seu canal do YouTube, tá? Então enfim, antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de já deixar o seu like no vídeo, tá? É muito importante para o mundo aí clicar no like completamente de graça, não paga nada. E ainda ajuda aqui o nosso canal, então já clica aí. E também, claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês aí de casa não perderem nenhum novo vídeo e para a gente chegar logo, tá? Em 400 mil inscritos, então já se inscreve no canal, falou? E só lembrando, comenta aqui embaixo a hashtag e o número do seu like. Só colocar a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? Só lembrando que o link para você baixar os aplicativos, as imagens e tudo que a gente for usar durante esse vídeo vai estar aqui embaixo, está o nosso último link da descrição, então passa aí, vai lá baixar. E quem não souber baixar, tem vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Então se procurarem aqui embaixo. Bom, galera, como você pode ver, eu estou aqui dentro do celular, tá? Estou aqui no aplicativo KineMaster, vai ser ele que a gente vai estar utilizando, beleza? E aí, eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem baixando aí o pack de imagem e também aí dos efeitos que a gente está usando aí para estar criando o nosso green screen, beleza? Enfim, vou estar entrando aqui, vou vir aqui em 16x9 e aí você pode estar colocando uma imagem aqui completamente verde ou uma imagem de outra cor, tá? No caso aqui, como o nosso efeito vai ser um efeito meio preto com neon, tá? Tipo um efeito neon, eu vou estar colocando uma cor aqui vermelha, tá? Então você vem aqui, ó, plano de fundo, coloca uma cor aqui que você queira, regula aqui o time, tá? Que no caso é o tempo, eu vou colocar aqui cerca de 5 segundos, beleza? Vou vir aqui na cor e vou mudar para o vermelho, tá? Então vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vai estar clicando aqui, vai estar vindo aqui em mídia e vai estar pegando as imagens, tá? No caso aqui, eu vou pegar a imagem de inscreva-se, no caso essa imagem aqui. Eu vou deixar algumas cores aí que eu criei para vocês, beleza? Também vou deixar a opção sem essas cores aqui do lado, porque aí você cria a cor que você quer. Tipo, esse aqui é azul e roxo e você cria de outra cor. Eu vou estar esticando aqui até o final e vou estar pegando agora a imagem com o efeito do sininho já meio que ativado, tá? Então, desse jeito que vocês estão vendo. E aí eu vou estar passando aqui para a tela, tá? Então eu vou colocar aqui mais para o final e vai ficar desse jeito, ó, que vocês estão vendo aqui. Agora o que a gente faz? Vai estar clicando aqui em mídia e vai estar pegando a opção aqui da seta, tá? No caso, esta setinha aqui. Vamos estar diminuindo aqui dentro da tela. Colocar aqui até o final. E aí a gente vai clicar e vai fazer como se fosse uma animação, tá? Então, ó, mais ou menos aqui a seta tem que clicar no botão aqui escrito inscreva-se. Então a gente clica aqui, ó, na opção aqui da chavinha. Dá um clique aqui e aqui no começo dessa imagem da seta você vem e coloca ela aqui para fora do vídeo, tá? Então ela vai meio que aparecer aqui e ela precisa estar clicando aqui na opção do sininho, tá? Vem aqui para o lado, roda e puxa aqui para o sininho, beleza? E depois aqui perto do final a gente vai precisar estar rodando e vai precisar estar tirando essa setinha aqui para fora, tá? Para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, ela vem, clicou, clica aqui e depois some aqui embaixo. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou estar clicando aqui em áudio e vou estar pegando um efeito, tá? De clique aqui dentro. Então a gente vem aqui e procura um efeito aí, tá? Eu vou deixar aí para vocês estarem baixando. Enfim, já estou com esse efeito aqui. Eu vou estar colocando certinho aqui, ó, e vou ver aqui no time se está tudo certo, ó. Enfim, está tudo certo aqui. Vem aqui, clico nos três pontinhos, vou clicar em duplicar e vou estar adicionando esse efeito de novo aqui para o final, tá? Então vem aqui e adiciono deste outro lado aqui. Então vai ficar aí a nossa animação de green screen, falou? E aí coloquei o outro efeito aqui para o final, vai estar aqui a nossa animação. Depois é só você clicar aqui em exportar. Está salvando essa animação aqui, beleza? E aí, galera, depois que você criar a sua animação, tá? Você pode estar adicionando aqui dentro da tela. Eu estou aqui com a minha animação de like, tá? É a mesma coisa, só que se você dá só um clique aqui dentro da tela, que vai estar aparecendo, ó. Dá um clique e depois sai. E aí você pode estar deixando aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui a minha opção de inscreva-se que eu fiz aqui, beleza? Com vocês. Você pode estar colocando aqui dentro da tela. E aqui na opção de chroma aqui, clica em ativar. Você pode estar regulando tudo certinho aí e tal. No caso, eu não preciso. Clica aqui em aproximar animação e você pode estar colocando essa opção aqui, ó. Deslize para cima, tá? E diminui aqui um pouco os segundos. Eu gosto de diminuir e colocar aqui no canto direito do nosso vídeo, tá? E aqui, ó. Afastar animação. Pode estar colocando deslize para baixo. Vem aqui e diminui e tal. E aí vai ficar desse jeito, ó. Vai estar subindo aqui. Vai estar clicando e vai estar sumindo e descendo aqui durante o nosso vídeo. E aí vai ficar desse jeito, tá? Vai estar aparecendo aqui a nossa animação. Vem o botãozinho, clica aqui. Tem também o efeito sonoro e tal. E aí depois é só você editar o seu vídeo normalmente. Tá clicando aqui em exportar. E só lembrando, tá? Vou deixar o link aí embaixo para vocês estarem baixando e criando a própria animação em green screen de vocês. Falou? Bom, então, era o que é esse o nosso vídeo de hoje. Se você e você não esquece, jete o seu like no vídeo e se inscreveu no canal. Só lembrando que quem tiver alguma dica, alguma dúvida, é só comentar aí embaixo, tá? E também temas de vídeo. Então sai aí comentando que eu estou passando nos comentários e pegando aí a sua dica. E aqui no canal, tá? Também tem outros vídeos sobre banner, sobre capa de vídeo, sobre edição. Se você ainda não conferiu, clica aqui em cima e vai lá naquela assistida. Falou? Enfim, nosso salve de hoje vai ser para o Ismael Santos. Sai para você, valeu para eu assistir. Sai também para o Rodrigo Araújo que está sempre comentando, tá? Então, saiba para você, valeu por assistir. E o nosso último salve vai ser para o Léo Droid, meu xará, saiba para você. Valeu aí por acompanhar. E você que está assistindo, tá? Quiser aparecer no nosso próximo vídeo, só comentar aqui embaixo com a hashtag Manassalve. Não vale comentar sem hashtag e pode sair comentando várias e várias vezes, tá? Sempre com a hashtag. Não esquece de assistir nossos vídeos anteriores. Clica no link desse lado. Siga a gente lá no nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter. E também, é claro, tá? De ir lá conferindo nossos outros canais que estão aparecendo aqui do lado. Enfim, obrigado a todos. Valeu! Falou e eu fui!